O ano de 2020 com certeza foi um desafio para toda a humanidade. Tivemos que nos adaptar à distância de quem amamos, à falta de calor humano, evitar o contato com o outro, mesmo sendo nós brasileiros um dos povos mais calorosos do mundo. 2020 foi um ano de lutas, dificuldades, adaptações, perdas até de quem amamos e das coisas que eram as coisas mais simples que faziam parte do nosso dia a dia. Mas eu pergunto a você, o que você aprendeu com toda essa travessia de adversidades? Bem-sucedido não é aquele que tem mansões, carros, barcos e uma conta receada. O bem-sucedido é aquele que mesmo em meio a tantos problemas, persiste, aprende, segue em frente, supera e vence. Minha profissão por amor e vocação sempre foi motivar as pessoas, transformar ambientes, transmutar energias, transmitir a emoção com a ferramenta que é a minha voz e a minha energia, utilizando-a como fio condutor para que os minutos, horas ou até mesmo segundos que sejam, de pessoas que eu nem mesmo conheço, possam ser transformados. Fique firme, não perca a sua fé e não perca a sua esperança. Sairemos mais fortes do que nunca. Ainda não passou, mas vai passar. Porque o que é seu, ninguém pode levar. Ainda não passou, mas vai passar. Ainda não passou. Ainda não passou, mas vai passar. Ainda não passou, mas vai passar. Ainda não passou. Obrigado.